Começa amanhã em São Paulo a turnê brasileira de David Gilmour, que também vai tocar em Curitiba e em Porto Alegre. Ele disse que no repertório dele estão as canções do velho e bom Pink Floyd. Pelo menos é o que o guitarrista disse à repórter Janaína Lepre, que o entrevistou para o Jornal da Globo. Foi um dos divórcios mais doloridos da história do rock. Roger Waters, o gênio do álbum The Wall, foi para um lado. David Gilmour, um dos responsáveis pelo som revolucionário do Pink Floyd, foi para o outro. Já faz mais de 20 anos e desde então os fãs vivem como filhos de pais separados. Bom, esse é o fim de semana de Gilmour. Vai ser um mix de músicas que cobre toda a carreira do Pink Floyd e da minha própria carreira solo. Músicas novas e antigas. É, eu acho que vai ser muito bom. Aos 69 anos, David Gilmour acabou de lançar um álbum novo. Eu não tenho a menor intenção de parar de fazer música. É isso que eu faço e planejo continuar por quanto tempo conseguir. Mais uma vez ele teve a parceria da mulher, que é escritora, para compor as letras. Pauli Samson brinca. Em assuntos do coração, o marido é melhor com a guitarra. Então, essa sempre foi a minha sensação. Se a gente tiver que ter uma conversa mais emotiva, eu deveria falar usando as palavras e ele deveria me responder com a guitarra. É uma piada, na verdade. A guitarra de Gilmour é mesmo sedutora e mudou ao longo das diversas fases do Pink Floyd. Mas ele diz que nada foi planejado. Eu suponho que eu mudo um pouco de acordo com o humor que estou, das influências, das músicas que estou ouvindo. E eu não faço nenhuma questão de não ser influenciado. Mas eu não tento fazer diferente. Já perto do fim da entrevista, fiz a pergunta que todo fã faz, mesmo sabendo a resposta. Alguma chance de uma reunião do Pink Floyd? Está feito. Foi brilhante, adorável, durou por um longo tempo. Mas você sabe, Rick morreu, a gente não tem como mudar isso. Minha relação com o Roger não é boa o bastante. Quer dizer, não é ruim hoje em dia. Mas não é algo em que eu queira gastar muito tempo trabalhando. Não é o que eu quero fazer agora. Ainda insisto, sem chance mesmo? Mas eu vou contar uma história para não terminar essa reportagem com você achando que o Gilmor tem granito no peito. O assistente da nossa equipe se chama Floyd. O pai quis homenagear a banda do coração. Disseram para a gente que o Gilmor detestava tietagem. Mas quando soube da história, está aí. O nosso Floyd ganhou até foto. O que eu quero fazer agora é o que eu quero fazer agora é o que eu quero fazer agora.